Chegou, chegou a nova coleção Suporte para o celular, ó, bem legal Várias estampas, vários desenhos Aí me perguntam, né, como que funciona? É, vou mostrar no meu celular pra vocês Bem legal, ó Já montei nele Aqui atrás, ó Ele é retrátil, né? Bem legal Pra usar ele é bem simples também Ó, você encaixa os dedos atrás, né, ó E ele não escorrega Ele para na mesa pra você Poder assistir um vídeo, mostrar pra outras pessoas É bem legal Ó, se quiser também ele para de frente pra você Pra poder mexer E ele vem também com um acessório Que você pode estar colando em algum móvel É... Ou no veículo, né? Ó Encaixou, tá vendo? Ele tem um adesivo colante aqui É bem firme Ok, pessoal? Dá um joinha aí no vídeo Se inscreve no canal Pra ficar por dentro das novidades Beleza? Até o próximo